Fala galera, Bernardo aqui da Yolgedu, com uma dica muito boa pra você vender mais aí no seu restaurante. Se você tem um, a pizzaria, a hamburgueria serve pra todo mundo. Quando a gente fala de crescimento, a gente gosta de usar muito o pilar da monetização, que é basicamente como você fazer o seu cliente deixar mais dinheiro aí no seu negócio toda vez que ele for. E aí sobre a monetização, uma dica muito boa são os combos, né? Como você faz esse tipo de estratégia? Bom, se você tem um produto, por exemplo, um hambúrguer, uma pizza, você agrega valor a esse produto com adicionais. Então pode ser uma Coca-Cola, pode ser uma batata frita, pode ser uma borda extra, pode ser uma sobremesa. E aí você faz o combo de uma forma atrativa, talvez com algum desconto, só que vai fazer o seu cliente que iria comprar o item, comprar 3, 4 itens. E aí você consegue aumentar o ticket médio do seu estabelecimento. Usando essa dica, você vai conseguir aumentar de uma forma muito relevante o seu restaurante. Então se você curtiu esse conteúdo, comenta aqui, fala que gostou, deixa seu like e manda isso também pro dono de um restaurante que você curte e que você saiba que ele precisa desse tipo de conteúdo, beleza? Beleza?